Fala galera, esse vídeo é dedicado para as pessoas que tem dificuldade na hora da escolha da cor. Veja, na cervical é onde você vai escolher a cor de resina composta de dentino, isso aí é básico. Agora, você vai selecionar a cor da resina composta de esmalte sempre no terço médio. Por que? A resina composta é um plástico tentando imitar um dente. E a maneira com que a luz se comporta sobre um plástico e sobre hidroxapatita é completamente diferente. Sendo assim, a resina composta tem que ter a translucidez do esmalte para representar o esmalte do dente, mas ela também tem a matiz e o croma como se fosse da dentina. E para que você tenha essas duas situações ao mesmo tempo, você tem que selecionar a cor da resina composta de esmalte cromático, aquele que você coloca sobre a vestibular do dente, no terço médio. Gostou da dica? Vai no nosso link da bio e se inscreve para a nossa maratona das resinas compostas. Por ali, teremos uma série de dicas como essa. Um abraço!